Compra e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Corridinha do GTA, jovem sim, hoje é corrida de moto em cima do mar Alamo, jovens, versão brasileira Alamo Nossa, como é que é a versão? Eu tô arrumando o volume aqui, tá? Hoje vocês estão vendo um método de gravação diferente porque o meu menino escraxou em cima da hora Eu tive que abrir aqui meio na pressa, então vocês estão vendo o PC Eu tenho que tomar muito cuidado pra não jogar nada em cima da tela do jogo O versão brasileira tinha o Paris Filmes, São Paulo, né? Quando os filmes da Globo tinham Alamo, versão brasileira Alamo, Rio de Janeiro Era Alamo, Rio de Janeiro, né? Enfim, a coelha é por cima do Alamo, sim A gente vai... Eita, cuzão Eu tô com a minha... Com a nossa Akuma boladona aqui, né? A Akuma tá tunada, tá no grau Pior que eu passei reto aqui, geral, passou certinho Olha que merda, só eu me fudi? Confirma, produção? Só eu me fudi É, jovens, é isso aí, né? Cada um tem aquilo que merece Eu, pelo jeito, eu mereço tomar no meu brioco Aí, consegui pegar mal Olha que da hora, eu acho muito louco corrida no deserto com essa galera toda Aqui, eu acho que fica... O bagulho fica muito monstro, jovens Eita, olha o cara ali caído já ali Rodou, amigão Também dá milhão aqui Geral indo muito bem A Patifaria lotou mais um serviço Nessa tarde de sexta-feira Muito obrigado Eu estou gravando todos os vídeos de sábado E tentar adiantar o máximo de domingo também Porque eu tenho dois compromissos Tanto no sábado quanto no domingo No sábado, o meu workshop Se você não sabe Você está perdendo o meu workshop Que é muito legal O link vai sempre estar aí na descrição Lá no site da Rockets também Tem pra você receber Sempre que... Nossa senhora, velho O cara parece que abandonou a moto, tio Tá, agora é que vem a corrida Over the Alamo Sobre o Alamo Versão brasileira Eu odeio isso aqui Quem me conhece há um tempo no canal Sabe o quanto que eu odeio essa paradinha Dessas rantinhas Paranauenta aqui Nossa, velho Nossa, velho Que merda Rampa carachô Carachô Eu preciso ser... Calma, não vai ser melhor respawnar mesmo É agora que é só caprichar O checkpoint está ali na frente, ó Uou Consegui, mãe Eu estou falando que era... Ah, é de boa, velho Caralho, é muito de boa esse bagulho Putz, eu estava mal preocupado Que ia ser mais difícil, meu A mente criou um bloqueio aqui Porque na real o bagulho é... Olha Facil, mano A pista é muito bem colocada, velho Caraca, a gente sambou, mano Estou em quarto no bagulho, ó Ó Ah, se eu aterri o certinho ali Eu vou para o terceiro, tiozão Mas demorou Estamos em terceiro, jovens Sambei, sambei Eu sambei, sambei Eu sambei bonito Nessa corrida Eu sambei bonito Estou em terceiro Vai ter pó de um cipá, hein Mas preciso caprichar Porque foi muito fácil Ih, é uma volta só É ponto a ponto, cuzão É ponto a ponto, velho Caralho, vamos caprichar Para não dar merda, tio Vamos caprichar Para não fazer asneira Para não fazer cagadinhas Ok? Por enquanto aqui é pelo córrego Nozento Eu consegui fazer o córrego direitinho Ai, ai, ai Caralho Nossa, aquela sorte Ai, ai, caralho Eu desviando das árvores Eu não sei qual que bate Qual que não bate Uou Me deu bate Meio bate Né, alma Qual não bate É porque eu estou feliz, mano Ah Que agonia Eu preciso que ia bater a cabeça É a primeira vez Que eu não vou tão mal Numa corrida, né Então Em tempos, né Desde que eu criei A patifaria nova Toda partida eu apanho, né O killer está em primeiro, né Para variar um pouquinho Mas a gente tem o pessoal Que fica ali lutando Pelo rank, né Estamos indo bem já Estamos indo bem Eu acho que você já pode Até ir deixando seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Sabe, porque é assim Estou indo bem Mas não quero Ah, corneteiro Patif mala Estrelinha Ah, vida, né Jovens Quando o cara é bom Eu vou jogando E vou olhar para o outro lado Para o outro Olha para a tela Ih, cuzão Agora eu preciso Porque senão Eu quase perdi Olha que da hora Os zigzags, bro Tive que fazer Um zigzags ali Olha, eu estou vendo Um competidor ali na frente Segundo colocado Está próximo, senhores Está próximo É que honestamente Eu acho que Acabou Acabou a corrida agora Aqui, ó Eita, cuzão Não é que eu estou no fódio, jovens Eu estou no terceiro, jovens Pois é Deixa eu só mandar um salve aí Para a galera Que participou dessa coisa Quando eu ganho Eu estou feliz Quero mandar salve Para agradecer as pessoas Entenderam que ficaram Atrás de mim Que são O Fapeiro O Lopinho O Gepro O Vic O Emerson O Gigi Beneri O Starbreak O Luiz Felipe O Valdo O The Skriller O Vitor O Dadalto E o Semarze Também Quem ganhou aí Que foi o Killer Shadows E quem ficou aí O Marcelo Muito obrigado Pessoal pela participação Gostou do vídeo Não esquece de trabalhar Ó, tem o Fapeiro O Lopinho E o resto eu mandei Muito obrigado O Emerson Também não mandei Tamo junto Um abraço Até a próxima E valeu